Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha Tiradentes em caráter pós-mortem ao senhor Marcelino dos Anjos. Gostaria de compor, para convidar a compor à mesa, senhor Marcelino José Lobato Nascimento, filho do homenageado, senhor Marcelino dos Anjos. Senhor Renato César Lobato Nascimento, filho também do homenageado, Marcelino dos Anjos. Senhor Rodrigo Vasconcelos, música Asa Branca, vai tocar após a fala dele, é empresário e amigo do homenageado. Vamos agora escutar a música. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, que será interpretado no violino com o senhor Alírio Melo. Só que depois... A música... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Agora eu gostaria de chamar para o microfone ali de à parte, à direita, aqui do plenário, o senhor Rodrigo Vasconcelos, empresário e amigo do homenageado. Alô, alô, alô. Bom dia a todos. Vamos falar do senhor Marcelino. É um prazer, vou tentar aqui não me emocionar, porque é difícil. Uma pessoa que foi muito marcante na minha vida. Eu conheço a família há mais de 40 anos. O senhor Marcelino sempre foi uma pessoa muito presente. Eu acho que uma das características, eu vou dividir agora dois lados, já que eu conheci ele dentro da empresa, onde eu faço parte há 20 anos, mas também junto à família, que sou amigo deles há mais de 40 anos. E o senhor Marcelino sempre foi uma pessoa que fez questão que os amigos fizessem parte da casa dele. E nos fazíamos nos sentir fazendo parte da família Nascimento. Isso é uma coisa muito bacana. É difícil hoje você ver amizades assim com tanto tempo de amizade. E o Marcelino e o Renato também, que são pessoas fantásticas, tem um grupo de amigos muito bacana. E por longo tempo, isso aí com certeza é um legado do senhor Marcelino e da dona Albana. Eu ainda tive o prazer que no meu casamento, há mais de 30 anos atrás, os dois tiveram presente. O senhor Marcelino e a dona Albana, duas pessoas que gostavam de festas. O senhor Marcelino é uma pessoa super simpática. Sempre, às vezes, encontrava ele dentro da empresa, cantando alguma música. Uma pessoa muito atenciosa com os funcionários. Sempre passava por algum funcionário, perguntava se estava tudo bem, como é que estavam as coisas. Eu sinto muito falta dos almoços com ele, que às vezes chamava, olha, hoje vamos almoçar junto, eu quero saber de algum assunto da empresa. Então, muita saudade mesmo. Mas fica aí o legado nos filhos, que com certeza o Marcelino e o Renato estão fazendo esse papel e vão passar para os filhos todos os ensinamentos que o senhor Marcelino passou para eles. Está bom? Saudades. Muito obrigado, Rodrigo. Segundo orador a falar aqui agora também, ali na parte, o senhor Mauro Domingos. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. É com muito prazer, emoção também, nesse momento sublime, na qual o doutor Marcelino, uma pessoa que eu não tive o prazer de conhecer, mas tive o prazer de conhecer a semente dele, que são os filhos. Queria agradecer muito a Deus por esse momento, essa família maravilhosa, Renato, Marcelino, que contribui tanto o estado do Rio de Janeiro, gerando empregos, gerando renda. E aqui está o elo da amizade de todos, todos que estão aqui têm uma admiração profunda. Aqueles que conheceram, os que não conheceram o doutor Marcelino, mas conheceram as excelentes sementes que são os filhos. Eu queria agradecer mais uma vez ao Renato pela amizade, Marcelino pela amizade, Renato um grande flamenguista, Marcelino um grande estricolor, e agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Passo a palavra agora ao doutor Renato César Lobato, nascimento, filho do nosso querido Marcelino. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu venho aqui hoje representar aqui, ter essa oportunidade de receber essa homenagem. agradecer muito aqui ao nosso deputado, Gustavo Schmidt, ao nosso amigo Mauro, apesar de ser gente boa, é vascaíno, mas enfim, nem todos são perfeitos. E poder olhar aqui, pessoas que fizeram parte da nossa vida, pessoas que fazem parte, muitos que trabalham com a gente, outros que a gente consegue ver no dia a dia, e quase todos conheceram o nosso pai. Eu acho que a maior marca dele era a humildade, muito humano, ele estava sempre querendo saber como é que as pessoas estavam, e eu acho que esse legado ficou na cultura da empresa também, não só nas nossas famílias, como nas pessoas, como na própria Bravante, que foi uma, que eu acho que demonstra isso claramente. Acho que muitos ainda se lembram dele, né, cantarolando, chegando lá na empresa, sempre com aquele ar, humilde, porém muito confiante. Ele tinha um traço muito interessante, quando todo mundo estava tranquilo, ele estava preocupado. E eu sempre perguntava a ele, mas por que o senhor está preocupado? Porque eu estou vendo todos muito tranquilos. E quando todos estavam muito preocupados, ele estava tranquilo. E eu falei, pô, pai, você não está preocupado? Não, eu não preciso, já estão todos, então eu fico aqui tranquilo. Então ele tinha essa característica, quer dizer, sempre que a gente estava nos momentos mais complexos, mais difíceis, mais, assim, quentes, ele era aquela voz da sabedoria, da tranquilidade, sobretudo um otimista, sempre foi. E isso ele passou tanto para mim quanto para o Marcelino. Eu acho que é uma marca nossa, o otimismo, que eu acho que também é uma marca do empreendedorismo. Eu acho que é difícil uma pessoa empreender sem otimismo. É uma pena ele não poder estar aqui, eu acho que ele ia gostar. Eu tive o prazer de, no final, já quase da vida dele, fazer um livro simples, que praticamente mostra como foi a trajetória dele. Mas acho que muitos aqui já conhecem, então eu quero agradecê-los pela presença, isso é importante para a gente e importante para ele também, que certamente está lá em cima agora assistindo a essa belíssima homenagem. E mais uma vez, agradecer ao nosso deputado Gustavo por esse momento aqui fantástico. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Renato. Gostaria agora de convidar a senhora Karen Keldani para cantar a música Asa Branca. Obrigado. 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 Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu alazão Hoje longe, muitas léguas Numa triste solidão, espero a chuva cair de novo Pra mim voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra mim voltar pro meu sertão Quando o verde dos seus olhos Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores, não viu Eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro, não chores, não viu Eu voltarei, viu Meu coração Como a música era grande alegria Do nosso homenageado Fica aqui também a nossa homenagem Com uma música que nos disseram ser de grande amor Do nosso homenageado Obrigado Obrigado, obrigado, Karen Gostaria agora de convidar a todos Pra gente assistir Um vídeo Do homenageado O senhor Marcelino dos Anjos A história de Marcelino dos Anjos Anjos Nascimento Começa em 2 de julho de 1934 Na pequena aldeia de Bruçó Distrito de Bragança, Portugal Onde nasceu Filho de Basílio dos Anjos Nascimento E Joaquina de Jesus Nascimento Agricultores e donos de moinhos de trigo Marcelino chega ao Brasil no ano de 1945 Foi no Brasil que Marcelino dos Anjos Nascimento Construiu um legado de trabalho e pioneirismo empresarial No final da década de 40 Um caminhão foi o marco inicial de uma trajetória de sucesso Que resultou no grupo Brasil Bancar Marcelino sempre foi um visionário E onde seu instinto empreendedor enxergava a possibilidade de trabalho Ele investia Seu Marcelino é uma figura que todo brasileiro deveria se espelhar É uma pessoa que veio para o Brasil muito cedo Fugindo da ditadura em Portugal E passou por diversos e diversos ramos e trabalhos Durante a carreira dele E nessa carreira dele, que ele começou na área de transporte lá atrás Foi até dono de escola E toda vez que acontecia uma adversidade Ele conseguia superar essa adversidade E essas adversidades todas que aconteciam Ele nunca procurava culpar alguém Ele sempre dava um jeito De conseguir uma solução Dentro da própria empresa Dentro dos próprios sócios E essa solução sempre vinha E sempre vinha para melhor Foi com essa visão e coragem Que dedicou sua vida a empreender em diferentes atividades Que lhe garantiram expertise para consolidar seu grande legado empresarial Com 25 anos, o jovem Marcelino conheceu Albana Lúcia Filha de um casal de amigos de seus pais A vida de casado teve início em Nova Iguaçu E logo vieram os filhos Marcelino José, em 1964 E Renato César, em 1966 Com os meninos ainda pequenos A família se muda para Copacabana Ele tinha uma coisa bem legal Que ele sempre olhava o copo meio cheio Então isso era uma coisa bem admirável Um super empresário Empreendedor E assim, na vida pessoal também Ele criou dois filhos homens que são muito legais Dois caras íntegros, bacanas Que aliás são meus dois melhores amigos que eu amo E assim, então acho que ele não veio essa vida a passeio não Ele deixou um legado profissional enorme Uma empresa enorme, linda Que eu acho que tem muito Ele tem muito funcionário antigo Que todo mundo admira ele E na vida pessoal também Deixou dois filhos que tocam hoje o negócio super bem Que são dois homens íntegros, bacanas E amigos Acho que é isso Acho que o seu Marcelino conseguiu Conseguiu o melhor que ele podia A partir do nascimento dos filhos As responsabilidades como chefe de família O motivaram a construir O que é hoje o Grupo Bravante São Miguel Construção e Reparo Naval Para ser dono de uma empresa como essa É difícil você encontrar uma figura tão humilde Eu tenho o prazer e a honra de ter conhecido esse sujeito E hoje a Bravante Os filhos tocam E continua sendo um sucesso Um sucesso que foi lançado Há mais de 50 anos Pelo seu Marcelino Que Realmente Era uma pessoa extraordinária Sempre teve em mente Que o sucesso não viria fácil Mas seria certo Se tivesse dedicação e firmeza Ao planejar o rumo Que cada um de seus negócios Deveria tomar Bom, falar aqui sobre o seu Marcelino É um prazer E me traz muita saudade Eu tive o prazer de conviver com ele Dentro da empresa Trabalhando Onde ele sempre foi uma pessoa Muito admirada por todos Por todos os funcionários E muito preocupado Com o bem estar de todos E também o seu Marcelino Na vida familiar Sou amigo há muitos anos Dos filhos Renata e Marcelino E uma característica Que sempre nos norteou Com o seu Marcelino É que foi o pai Que sempre trouxe os amigos dos filhos Para dentro de casa Nos fazendo entender Que nós fazemos parte Da família Nascimento Muita saudade Um beijo grande A minha maior admiração É que O empresário De sucesso que ele foi Ele nunca Se corrompeu Aos valores Aos valores da família De acompanhar Criou Dois filhos Excepcionais A dona Albana Ficou com ele A vida inteira Então São pessoas Que hoje São exemplos também Exemplos de família E eu acho Que o Brasil E o Rio de Janeiro Principalmente Que foi a base Do sucesso Precisa São de exemplos Como o seu Marcelino Eu só tenho a agradecer Porque ele participou Também da minha formação Pela proximidade Que eu tenho da família E eu agradeço muito Por tudo que ele fez por mim É uma pessoa muito bacana E pra mim Foi muito agradável Ter conhecido eles Que eu realmente Na verdade Eu conheci eles Porque nós Somos vizinhos Em Angra Vizinho Acaba fazendo amizade Fazendo amizade E nisso A gente se enturmou Um com o outro E foi uma temporada Legal E Daí Foi o que aconteceu Com a gente Em resumo da história O Marcelino É um cara fantástico Adorava ele Gostava muito dele Principalmente Quando ele me chamava Do Dete Humberto Vem pra cá Vem pra cá Tem Morcela Aqui Tem Mortandela Tem não sei o que É tudo De Portugal Então é isso Quer dizer Eu acho que É uma pequena homenagem Pra ele Renato e Marcelino Muito orgulho De vocês dois Darem continuidade Ao trabalho Do seu pai O seu Marcelino Que com tanto carinho Fundou o Grupo Bravante E desejo A vocês dois Que essa administração Continue com muito Sucesso E crescimento Nesse meu Um ano de empresa Agora Eu vi eles dois Trabalhando juntos Cada um do seu jeito Um pouquinho diferente Mas você vê Que existe muita sinergia E muito amor Pelo trabalho Que eles fazem Papai Muito obrigada Por ser essa pessoa Incrível Que você sempre foi Tenho muito orgulho De você Muito obrigada Meu pai E meu jornado Eu acho muito Feliz por vocês Por essa conquista Que é algo incrível Para a nossa família E é algo muito Legal Parabéns O Corso Vim falando De família Tá presente Na empresa Até os dias de hoje Comigo trabalhando Na empresa Agora Isso é algo Que nos deixa Felizes E realmente Toda batalha Valeu a pena Parabéns Então É Principalmente Meu tio Que meu pai Que eu tenho Mais contato E tudo Que vocês Me ensinaram E toda A ligação De vocês E a dedicação De vocês Com a empresa É algo Impressionante Então Você ajudou Muito Não só A mim Como meu irmão E as minhas primas Na família Como um todo Foi muito importante Para a gente Então Parabéns Pela dedicação De vocês Pela resiliência Que vocês passaram E por esse DNA Tá no nosso sangue Com certeza Obrigado por tudo Parabéns Parabéns Papai Parabéns Vocês são muito legais Vocês são muito educados Parabéns Parabéns Agora gostaria de No grande momento Conceder A medalha Tiradentes Em caráter Pós-morte Ao senhor Marcelino Dos Anjos Será entregue Ao seu filho Marcelino Obrigado 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 Agora Convido O senhor Marcelino Filho Do homenageado A dar suas palavras No microfone De a parte Bom Novamente Bom dia a todos Eu não sabia Que Tinha que falar Alguma coisa O Renato Aliás Já falou Praticamente Tudo Descreveu Bastante bem Meu pai E o que eu posso Falar Além disso Para complementar O que ele também Pediu para eu falasse Que a minha mãe Também esteve muito presente Na verdade Era uma dupla Eles eram uma dupla Até o final Era até interessante Porque discutia Discutia Reclamava Resmungava Aí eu falava Mas não é possível Como é que vocês conseguem Aguentar isso Ah não tem jeito Vai se entender Se desentender Mas não solta um do outro De jeito nenhum Foi uma coisa Bastante interessante Essa maneira de conviver Que existia Entre os dois Eles se davam Se amavam E ao mesmo tempo Tinha bastante Também desentendimento Foi um casal Que criou A gente De maneira Entendo Muito bacana E reforçando As palavras Aqui do Renato E que os Outros amigos Falaram Eles trouxeram Muitos nossos amigos Para dentro Do nosso convívio Aqui tem vários Que conheceram Meu pai E minha mãe Já há muito tempo Não veio Marcelo Cavaleiro Mas eu conheço Marcelo Cavaleiro Desde uns 6 anos de idade O Paulão Desde que ele tinha Uns 15 anos 16, sei lá 17 eu acho Então Tem muitos amigos aqui E também muitas pessoas Que se tornaram amigos Ao longo do tempo No trabalho Como o Vidal Que já conheço Há muito tempo Marlene Que foi secretário Do meu pai A vida inteira E outros mais aqui Que eu não Acho que o Carlinhos Carlinhos Eu conheci o Carlinhos Quando eu ainda usava Bermuda Carlinhos lá no O Cinde Porto Até hoje Estamos aí juntos E essa história É uma história Muito bonita Porque você nota Meu pai falava muito isso Para você fazer Ao longo da sua vida Uma boa trajetória Porque ela vai ser Sempre lembrada As pessoas que não Olham dessa forma Depois veem Que o caminho Que você trilha Se você faz Um belo caminho Ele te ajuda Ao longo da vida inteira Esse é um ponto Muito relevante E muito interessante Para mim É uma honra Realmente E para mim E para o Renato Com certeza Receber esse prêmio Agradeço muito Ao nosso amigo deputado Também ao Mauro Que colaborou Nessa Nessa premiação E O que eu gosto Muito de passar É que A história tem que continuar A nossa história Continua E torço Para que Aqui no Rio de Janeiro E no Brasil Tenham vários casos Como esse Para a gente poder ter Então um país Do qual a gente se orgulhe Que as pessoas trabalhem Produzam Tenham suas famílias Levem sua vida bem E O que eu tinha para falar É isso Agradecer a vocês Todos aqui E vamos em frente Muito obrigado novamente Pela presença de todos E Em particular também Por estar recebendo Essa homenagem Que meu pai Certamente Fica orgulhoso Por ter esse reconhecimento Agora Nesse momento Ok Vamos em frente Um grande abraço Bom Finalizando Gostaria mais uma vez De reforçar E Ficar muito feliz E grato De ter essa oportunidade De estar homenageando Da Alerj E estar fazendo Esse ato Justo E E merecido Ao senhor Marcelino Agradecer A presença De todos E todas Agradecer também Aos funcionários Da casa Que nos ajudaram A A fazer Essa sessão solene A TV Alerj Aos seguranças Aos bombeiros Ao cerimonial Sempre muito importante E sempre nos auxiliando E convidar todos Pumbrantes Que tem aqui Na saída No hall de entrada E Que todos tenham Uma boa tarde Declare encerrada A sessão Aplausos Obrigado.